O Bruno é a Bruna, o Nando é a Nanda Uma namorada a cada dia da semana O Bruno é a Bruna, o Nando é a Nanda Uma namorada a cada dia da semana Esse jeito nunca dá problema E num esquema não descobre o outro esquema Ela pensa que eu sou dela, mas eu sou de todo mundo Apaixonado e vagabundo, apaixonado e vagabundo, apaixonado Ela pensa que eu sou dela, mas eu sou de todo mundo Apaixonado e vagabundo, apaixonado e vagabundo É sempre mais ao vivo Meus contadinhos estão disfarçados Meu celular tá todo maquiado O Bruno é a Bruna, o Nando é a Nanda Uma namorada a cada dia da semana O Bruno é a Bruna, o Nando é a Nanda Uma namorada a cada dia da semana Esse jeito nunca dá problema Um esquema não descobre o outro esquema Ela pensa que eu sou dela, mas eu sou de todo mundo Apaixonado e vagabundo, apaixonado e vagabundo Ela pensa que eu sou dela, mas eu sou de todo mundo Apaixonado e vagabundo, apaixonado e vagabundo É escuro, mulher Isso é por mais ao vivo Música O que está fazendo aqui, já mandei você ir Não quero mais te ver, tô com raiva de você Essa casa é só minha, quem manda aqui sou eu Segue o teu caminho, que eu vou seguir o meu O que está fazendo aqui, já mandei você ir Não quero mais te ver, tô com raiva de você Essa casa é só minha, quem manda aqui sou eu Segue o teu caminho, que eu vou seguir o meu E pelo que aprontou na rede social Ficou, brincou com o povo, agora se deu mal Seu ex postou uma foto e você foi curtir Cuxi foto de ex pra mim já é trair E pelo que aprontou na rede social Ficou, brincou com o povo, agora se deu mal Seu ex postou uma foto e você foi curtir Cuxi foto de ex pra mim já é trair Trair O que está fazendo aqui, já mandei você ir Não quero mais te ver, tô com raiva de você Essa casa é só minha, quem manda aqui sou eu Segue o teu caminho, que eu vou seguir o meu O que está fazendo aqui, já mandei você ir Não quero mais te ver, tô com raiva de você Essa casa é só minha, quem manda aqui sou eu Segue o teu caminho, que eu vou seguir o meu E pelo que aprontou na rede social Ficou, brincou com o povo, agora se deu mal Seu ex postou uma foto e você foi curtir Cuxi foto de ex pra mim já é trair E pelo que aprontou na rede social Ficou, brincou com o povo, agora se deu mal Seu ex postou uma foto e você foi curtir Cuxi foto de ex pra mim já é trair E pelo que aprontou na rede social Ficou, brincou com o povo, agora se deu mal Seu ex postou uma foto e você foi curtir Cuxi foto de ex pra mim já é trair E pelo que aprontou na rede social Ficou, brincou com o povo, agora se deu mal Seu ex postou uma foto e você foi curtir Cuxi foto de ex pra mim já é trair Trair Sucesso Manda pra ir mais Aê Eu te amo rapariga Tu és a minha vida Sou louco Por ti És tudo pra mim Eu te quero rapariga Sem você não sei viver Não sei o que fazer Eu vou enlouquecer Primais A top do momento Gosto tanto desse seu jeitinho Do seu cheiro, do seu carinho Amor de rapariga é bom demais Ela me deixou sem dizer porquê Me abandonou Me abandonou Vivo a sofrer Sua rapariga Fondida Fondida, safada e fingida Não se apaixona por ninguém Gostar, se o seu problema Posta esse seu dinheiro Acaba E o amor Dela Acaba Acaba Também Te amo rapariga Tu és a minha vida Sou louco Por ti És tudo pra mim Eu te quero rapariga Se você não sei viver Não sei o que fazer Eu vou enlouquecer Primaiz ao vivo Gosto tanto desse seu jeitinho Seu cheiro, do seu carinho Amor de rapariga é bom demais Ela me deixou sem dizer porquê Me abandonou vivo a sofrer Sua rapariga, bandida safada e fingida Não se apaixona por ninguém Mostra seu dinheiro acabar Que o amor dela acaba também Eu te amo rapariga Tu és a minha vida Sou louco por ti És tudo pra mim Eu te quero rapariga Se você não sei viver Não sei o que fazer Eu vou enlouquecer Eu te amo rapariga Tu és a minha vida Sou louco por ti És tudo pra mim Eu te quero rapariga Se você não sei viver Não sei o que fazer Eu vou enlouquecer Em nome de Lene Parma Evoluiu Ritmo agressivo Cento e cinquenta fluiu Levando levar os que você nunca ouviu Evoluiu Vai na onda no vibe do Kevin o Friz Do tabozão que te faz mexer Seja no liso ou no PPG Pode chamar pra descer A filha e dose ela vem jogando Abre e fecha que cadinha Vai me me sensualizando Eu dou aquela sarra Vem me sensualizando A filha e me sensualizando A filha e dose ela vem jogando A filha e dose ela vem jogando A filha e dose ela vem jogando A filha e fecha que cadinha vem me sensualizando Eu dou aquela sarra Vinte semanas é que lê Que os cria vai ficar suave Se for chamar sei que elas vêm Pra baile de comunidade Já avisei com o Kevin o Friz Pra soltar o coro de verdade E que se foda minha ex Hoje tem baile da primaz Arrasa, a ver, pega Chão, chão, todo mundo vai no chão 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 É o BIMO! Aparecimento Loja Dona Luísa Evoluiu E de emagrecido 150 fluiu Levanto o lepado Que você nunca ouviu Evoluiu Olha onde tá na vibe do Kevin o Friz Outra emoção que te faz mexer Seja no ris ou no PPG Pode chamar pra descer A filha e dose ela vem jogando 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 Eu dou aquela sarra A filha e dose ela vem jogando 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 Eu dou aquela Fim de semana é de ler Que os cria vai ficar sua vez Se for chamar sei que elas vêm Traiba ele de comunidade Já avisei com o Kevin o Friz Pra soltar o couro de verdade E que se foda minha ex Hoje tem baile da gaiola E todo mundo vai Chão, chão, todo mundo vai no chão Chão, chão, todo mundo vai no chão Chão, chão, todo mundo vai no chão Chão, chão, todo mundo Chão, chão, toco o som do marido Chão, chão, vai no chão Chão, chão, todo mundo vai no chão Chão, chão, todo mundo vai no chão Chão, chão, todo mundo vai É pra balançar Essa é a top do momento, ao vivo Vovô deixou pra pai, papai deixou pra mim Herança de família, virei pro roseirinho Aí eu fui crescendo, eu fui tomando gosto Olha eu, na boca do povo Olha eu, na boca do povo Três coisas nesse mundo, eu não deixo não Oh, oh, mulher e paredão 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 Três coisas nesse mundo, eu não largo não Oh, oh, mulher e paredão 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 Vem com a top do momento Isso é privado O amor deixou pra pai, papai deixou pra mim Herança de família, virei pro roserim Aí eu fui crescendo, eu fui tomando curso Olha aí, na bocada, pô Olha aí, na bocada, pô Três coisas nesse mundo que eu não vejo não Oh, oh, mulher e paredão 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 Três coisas nesse mundo que eu não vejo não Oh, oh, mulher e paredão Comigo Oh, oh, mulher e paredão Oh, oh, mulher e paredão Oh, oh, mulher e paredão Percúrcia, pega Luquinha, nariz, larra Alô, denúncio do ciclador Salão requinte Loja, moça bonita Tava na vaquejada, jogando o boi na faixa De repente olhei lá pra arquibancada De uma paulistona diferente, muito gata Me olhou e sorriu com a carinha de safada Desse do meu alazão Fui falar com o DJ Mandei tocar forró E ela eu puxei Me disse que achava aquela música bonita Mas gostava de funk, Ludmilla e Anitta Os gostos não bateram, fiquei me preocupado Beijei a sua boca e joguei ela nos braços Foi a receita certa pra ganhar seu coração A patricinha da cidade é do vaqueiro do sertão Eu gosto de forró Ela gosta de funk Sou vaqueiro do mato e ela é da cidade grande Parece que é verdade que os opostos se atraem Tá me jurando amor e da minha cabeça não sai Eu gosto de forró Ela gosta de funk Sou vaqueiro do mato e ela é da cidade grande Parece que é verdade que os opostos se atraem Tá me jurando amor e da minha cabeça não sai Tava na vaquejada jogando o boi na pacha De repente olhei lá pra aqui, bancada Vi uma paulistana diferente, muito gata Me olhou e sorriu com a carinha de safada Desse do meu alazão Fui falar com o DJ Mandei tocar forró E ela eu puxei Me disse que achava aquela música bonita Mas gostava de funk, Ludmilla e Anitta Os gostos não bateram, fiquei meio preocupado Beijei a sua boca e joguei ela nos braços Foi a receita certa pra ganhar seu coração A patricinha da cidade é do vaqueiro do sertão Eu gosto de farró Ela gosta de funk Sou vaqueiro do mato e ela é da cidade grande Parece que é verdade que os opostos se atraem Tá me jurando amor e da minha cabeça não sai Eu gosto de farró Ela gosta de funk Sou vaqueiro do mato e ela é da cidade grande Parece que é verdade que os opostos se atraem Tá me jurando amor e da minha cabeça não sai Eu gosto de farró Ela gosta de funk Sou vaqueiro do mato e ela é da cidade grande Parece que é verdade que os opostos se atraem Tá me jurando amor e da minha cabeça não sai Essa é a top do momento Salão requinte Tá querendo meter o passinho Rapeta nervosa faz o quadradinho E vai no chão gostoso E desce com carinho Ao som do pontinho E qualquer bala ele incomoda Senta, contrai, de frente, de costa De frente, de costa De frente, de costa O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salienciazinha Na salienciazinha Bom, 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 bom Na salienciazinha Na salienciazinha Bom, bom, bom O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salienciazinha Na salienciazinha Bom, 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 na salienciazinha, na salienciazinha Bom, 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 bom Em nome de Salão Requinte e Loja, Dona Ruiza Tá querendo meter o passinho, rapeta nervosa faz o quadradinho E vai no chão gostoso e desce com carinho Ao som do portinho e qualquer baile lhe incomoda Senta, contrai, de frente, de costa De frente, de costa, de frente, de costa O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salienciazinha, salienciazinha Bom, 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 bom Na salienciazinha, na salienciazinha Bom, 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 bom O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salienciazinha, na salienciazinha Bom, 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 na salienciazinha, salienciazinha Bom, 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 bom É sempre mais ao vivo? Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonambul Pra namorar comigo tem que entender que eu sou Sabe por quê? Sabe por quê? Eu, do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É que eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Vai, toma sua danada Toma sua danada Olha, do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É que eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Vai, toma sua danada Toma sua danada Esse é o problema Esse é o problema que eu vou ter que te contar Esse é o problema que eu vou ter que te contar Mas eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Eu, do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É que eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Toma, toma sua danada Toma sua danada Toma sua danada E sofre mais ao vivo Loja, Dona Luísa De Salão e Quinte Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou Sabe por quê? Sabe por quê? Ei! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É que eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Toma sua danada Toma sua danada Olha, do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É que eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Toma, toma sua safada Toma sua safada Esse é o problema que eu vou ter que te contar Esse é o problema que eu vou ter Mas eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Ei! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É que eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Toma sua danada Toma, toma sua danada Olha, do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É que eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Toma, toma sua danada Toma sua danada Essa é a banda primaz ao vivo Academia, águia fitness e menina fitness Sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre está na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre está na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital E mais a top do momento